Tá aqui. Caramba, Trunks, como você encostou sua boca na dela assim? Peraí, você nunca fez isso? Mas é claro que eu nunca fiz. Mas você não é casado. E o que é que uma coisa tem a ver com a outra? Esquece. Peraí, esquece? Como assim? Eu não entendi.